Essa semana nós tivemos o final de Dinastia X e eu não podia tá mais feliz com o que o Rickman tá fazendo com os X-Men. Vem alvorecer do X, só vem. Antes de começar esse vídeo, você já tá preparado pra BGS? A Brasil Game Show é o maior evento de jogos e tecnologias da América Latina e esse ano vai acontecer dos dias 10 a 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Então não perde tempo e garante o seu ingresso no link que tá na descrição desse vídeo. A Legião dos Heróis também vai estar lá, então você pode encontrar a gente pra tirar uma foto ou bater um papo. Então eu te vejo lá na Brasil Game Show. A sexta e última edição de Dinastia X começa com um flashback e nós finalmente vemos a Moira novamente em um esconderijo do Professor X. O que faz sentido, afinal de contas a Moira é a mutante mais importante desse arco construído pelo Rickman. Então é natural que a principal preocupação do Xavier seja manter a personagem segura. Esse é o momento em que o trio Moira, Magneto e Xavier decidem que não tem mais como voltar atrás. Eles deixam todas as suas diferenças de lado e passam o recado pra humanidade, de que eles vão oferecer três drogas milagrosas, que são aqueles medicamentos que a gente tinha visto lá no começo de Dinastia X e que a gente vem comentando ao longo de toda a saga, em troca de duas exigências. A primeira delas era que os humanos tinham que reconhecer Krakoa como a nação dos mutantes e a segunda é que todo mutante preso sob custódia de um humano deveria ser libertado pra ser julgado sob as leis mutantes. Mas não é só isso que o Xavier faz. Ele não apenas passa os termos e condições pra que a humanidade tenha acesso a esses presentes. Ele faz um discurso sobre como diversas vezes ele sonhou ingenuamente que mutantes e humanos pudessem conviver em paz. E como a cada vez que os X-Men salvavam o dia, os humanos retribuíam com um genocídio aos mutantes. Ele diz que a humanidade matou o seu sonho e por isso eles tiveram que mudar. Mas o que os humanos ainda não perceberam é que eles têm o sonho de que eles são a espécie dominantes. Ele diz que a humanidade matou o seu sonho e por isso eles tiveram que mudar. Mas o que os humanos ainda não perceberam é que eles têm esse sonho de que mandam no planeta. Sendo que na verdade os mutantes são os verdadeiros herdeiros da Terra. E por mais que os humanos continuem sonhando que eles tenham o poder nas mãos, o mundo mudou enquanto eles dormiam. O Rickman é simplesmente absurdo. Os discursos que ele constrói são muito bem desenvolvidos, muito poderosos. Você vai lendo e percebendo como aquelas palavras são impactantes. E ele vai preparando o terreno pra um desfecho que você não espera que vai ser tão grandioso como acaba sendo. Foi assim nesse momento, nessa HQ mesmo tem mais duas outras situações em que a gente tem um discurso poderoso, que a gente vai comentar mais pra frente. Foi assim no final daquela missão em que a nave dos X-Men explodiu, no começo de Dinastia X, naquele discurso do Magneto de que a humanidade tinha novos deuses agora. Então por mais que essa edição em específico traga uma história mais simples, até mais contida quando a gente compara com tudo que aconteceu na saga até agora, ainda assim ela carrega mensagens muito poderosas. E depois disso nós finalmente vemos o conselho de Kracoa reunido. Que cena maravilhosa. E é até engraçado você pensar que se há alguns anos alguém tivesse falado que nós veríamos esses personagens específicos, reunidos, em paz, discutindo o futuro da nação dos mutantes, a gente ia achar tudo um sonho impossível. Que é justamente o que tá acontecendo. Eu sempre acho incrível quando a gente tem a presença do Kracoa mesmo. Porque muitas vezes a gente esquece que ele também é um mutante, que ele também tá envolvido nisso. Como o próprio Cifra fez questão de lembrar. E quando a gente tem ele retratado ali, né, geralmente na forma daquela árvore gigante, é uma figura muito imponente, muito poderosa. Você realmente percebe que tem um quê de sagrado naquele lugar. Quer dizer, naquele mutante. Mas além de se reunir ali pra criar as leis que vão reger Kracoa, o conselho tem a dura missão de julgar o Dentes de Sabre. Mais do que isso, transformar ele em um exemplo. As leis criadas pelo conselho são simples e claras. Façam mais mutantes, não matem humanos e respeitem essa terra sagrada. E a gente sabe que se depender do Dentes de Sabre, ele não vai respeitar nenhuma delas. É aí que entra outro momento poderoso do Rickman, mais uma vez através do Xavier, que pra mim é a principal figura dessa edição. O conselho declara o Dentes de Sabre culpado, mas Kracoa não terá uma prisão. Ainda assim, eles não podem simplesmente jogar o mutante na terra dos homens. Bem como um mutante jamais vai matar um igual. Assim, quem desobedece as leis de Kracoa é exilado dentro da própria ilha, ficando em um estado de estase. Ou seja, ele tá vivo, ele tem consciência das coisas que acontecem ao seu redor, mas ele não pode se mexer, ele não pode agir, ele não pode fazer nada. E ele vai permanecer assim eternamente, ou até que surja uma chance dele se redimir. E por mais que essa seja uma pena bem dura, o Xavier deixa claro que ele não sente prazer em fazer isso. E ele não quer que o conselho se acostume com essa situação. Essa foi a primeira punição, foi realmente um exemplo, mas eles esperam que isso não se repita. Além das artes serem muito bonitas aqui, as cores, o discurso, uma coisa que eu adorei nesse momento das falas do conselho de Kracoa, é que tudo tava muito padronizado. Tudo dentro dos quadrinhos, tudo quadradinho ali. O que é estranho, porque essa saga como um todo tem painéis muito bonitos. Tem essas artes que vazam dos quadrinhos e preenchem a página inteira. Mas especificamente nesse momento do conselho de Kracoa, tudo tava muito quadrado. E obviamente isso foi proposital. Primeiro porque isso demonstra uma organização, é algo mais formal. Nós estamos aqui no conselho de Kracoa, então as coisas precisam ser retratadas também de uma maneira mais organizada. Segundo, e foi isso que eu achei genial, isso mostra como todos ali são iguais. Eu adorei essa simbologia. Todo mundo ali tá dentro de um quadrado do mesmo tamanho, todo mundo tem o mesmo espaço pra se expressar. Ninguém tá em destaque com relação ao outro. Cada um ali pode expressar os seus sentimentos livremente, pode interferir do mesmo modo que o outro no conselho de Kracoa. E os quadrinhos do mesmo tamanho, todos organizados assim, ajudam a reforçar essa ideia. Falta descobrir ainda quem vai se sentar ao lado de Emma Frost e Sebastian Shaw. Muita gente especulava que ia ser a Kitty Pryde, já que ela vai ser apresentada como a Rainha Vermelha do Clube do Inferno na revista Marauders, uma das HQs que vai surgir a partir dessa nova saga dos X-Men. Só que nos arquivos dessa sexta edição de Dinastia X, é dito que o Rei Vermelho vai ficar com a última vaga do conselho. Será que o Rei Vermelho vai ser um dos mutantes que aparece na capa da primeira edição de Marauders que já foi divulgada? Ah sim, nós temos Homem de Gelo, Bishop e Pyro na disputa, em quem vocês apostam. E pra finalizar, o Rickman deixa uma mensagem positiva, mas que também é muito poderosa. O Xavier sempre tratou os X-Men como suas crianças, ele sempre se referiu a elas dessa maneira. Só que agora ele tem a guarda compartilhada dessas crianças com um conselho inteiro. Ele diz que quando os pais têm um filho, eles nunca mais têm uma noite tranquila de sono, mas que eles fazem isso justamente pra que as crianças consigam dormir em paz. E eles têm milhões de crianças, mas estão lutando pra dar um lar pra elas, uma nação e quem sabe um futuro. E isso é uma razão pra celebrar. E a revista termina com o Magneto dizendo Olha o que nós fizemos. É engraçado porque essa declaração, dependendo do contexto, pode ser uma frase negativa. Tipo, eles podiam estar diante de um campo de batalha com os companheiros deles mortos ali e o Magneto falando Olha só o que nós fizemos. Foi por causa da gente que a gente chegou até aqui. Mas não, eles estão diante de uma grande festa, de um final quase feliz, porque ainda falta uma última edição. E é aquilo que o Xavier falou durante essa edição. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos construindo, pode não ser perfeito, mas nós estamos tentando. Eu achei esse final incrível, mas realmente fica essa sensação de que a última edição de Potências de 10 aí vai vir pra virar tudo isso de cabeça pra baixo. Mas ao mesmo tempo, a gente vê a mutandade tão unida, eles tão acreditando nessa nação que eles tão construindo, que também fica o sentimento de que eles tão preparados pra qualquer coisa que aconteça. Mas acho interessante a gente mencionar algumas escolhas dessa última edição. Primeiro o Apocalipse, aparece ali meio encoberto pelas sombras, observando o Xavier e o Magneto. Eu não acho que isso signifique necessariamente que o Apocalipse vai trair os mutantes. Pode ser que ele esteja apenas desconfiado. Ele já conhece o Professor X há muito tempo e talvez ele esteja estranhando essas novas atitudes do Xavier. Não sei. Mas se o Apocalipse for realmente um infiltrado ali em Cracô, a minha irmã, a parada vai ficar feia. Além disso, nessa edição em específico, vocês repararam que a gente não consegue ver o rosto do Xavier completamente em nenhum quadrinho não tem uma cena em que o rosto dele aparece por completo. Ou tá um close na boca, no nariz, ou ele tá com o cérebro e consequentemente tampa todo o rosto dele. Esse recurso é utilizado no roteiro quando o personagem tá escondendo algum segredo do próprio público. E não é algo exclusivo dos quadrinhos. No cinema, quando a gente tem um personagem ali que metade do rosto tá iluminado e a outra metade tá nas sombras, geralmente isso indica que aquele é um personagem ambíguo, que ele tem algum segredo, que ele tá escondendo alguma coisa. Então provavelmente aqui os quadrinistas já tão plantando algumas sementes da discórdia. E por último, eu achei as cenas dessa festa muito parecidas com aquela festa que a gente tem no começo de X-Men Fênix Negra, que ok, você pode não gostar do filme, mas tem que admitir que essa cena da festa é bem legal. De qualquer forma, é isso. O Rickman conclui Dinastia X com uma mensagem positiva pros mutantes, um novo status pros X-Men, e essa promessa de um futuro melhor pra equipe. Achei legal também que ao longo dessa revista, pela primeira vez, tirando o próprio Quarteto Fantástico que já tinha aparecido lá no começo de Dinastia X, a gente vê os outros heróis aparecendo e recebendo a mensagem dos mutantes. Então eu realmente espero que esse novo status dos mutantes, dos X-Men, impacte as outras revistas ou pelo menos que eles comentem ou quando os personagens apareçam aqui que já exista essa tensão dos mutantes estabelecendo a sua nação e como os outros heróis que não são mutantes vão reagir ao modo como os X-Men tão agindo agora. Agora resta saber como o Potência de 10 vai zoar o barraco e desfazer tudo isso aí que a gente tá celebrando aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas análises, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui e não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me acompanhar lá no Instagram também, arroba Maidana LH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. E como a cada vez que os X-Men salvavam o dia os humanos e como a cada vez que os X-Men salvavam os os concursos não, os discursos cursos que eles cons... absurdo os discursos que eles cons... uma pena bem dura e ele vai permanecer assim eternamente absurdo.